Aí o cara chega na pista, mano, se depara com isso Mano, antes não tinha lixo Mas agora tem lixo, tá ligado, mano? Não precisa botar aqui, cara Trouxe pra pista, bote no lixo, mano Antes, antes eu tentava, não falava nada Mas mesmo assim tinha que trazer uma sacola e colocar no lixo Agora tem lixo, mano Tem lixo Pega e mete a garrafinha assim, ó Ó, dentro do lixo Ou não entra? Ah, não, entra assim, cara Tutorial de como colocar uma garrafa no lixo Pronto, simples JulioSK8 comentou Faz um vídeo diferente Então eu resolvi fazer um vídeo muito diferente Traz pra cá, Gabriel, nossa máquina Estamos aqui É o skate caixa, mano Olha só, mano, esse skate aqui, mano Quatro tranks E uma caixa E a gente vai ver aí o que vai rolar aqui na pista A gente vai tentar dar os drops Aqui, vocês sabem que tem 45, tem rampa Tem um monte de coisa pra gente fazer aqui Vocês pediram um vídeo diferenciado Então a gente trouxe o primeiro vídeo diferenciado aqui no canal Espero que vocês gostem Arrebenta o like, muito like, rapaziada Hoje é meu aniversário Então vamos botar uma meta de mil likes aí Compartilhar E rumo a 30k Que eu sei que vocês vão conseguir Se chegar a 30k Não, 30k tá muito perto Mano, eu vou falar uma real Se chegar a 40k O canal Esse mês, mano A gente vai Blindar o cabelo, mano Blindar o cabelo, mano Vamos deixar o cabelo blindado E se chegar a 50k A gente raspa a cabeça Então Depende de vocês aí Mandar pra geral E bora Pro vídeo Vamos lá Ui, ui, ui Vai dar debrê, mano Pra isso aqui, cara Olha só por dentro Vai dar o debrê Vai dar o debrê Primeiro desafio vai ser Dropar aquela rampa lá, mano Então vamos pro drop Vamos pro drop Vamos pro drop Aqui é sem enrolação Vamos dar drop Mano, eu tava vendo aqui Mandar 50k não dá, mano Olha, tem 4 tranks Ai, ai, ai Vai dar ruim Não, não Eu vou dropar aqui primeiro Vou dropar lá primeiro Dá medo, cara Deixa eu ver Deixa eu largar o skate Pera aí Eu cheguei agora Eu tô meio Com medo, mano De dropar com isso aqui, cara Não sei se vai dar Já deu de bem mais ou menos como é que é Não sei, mano É pesado, louco Deixa eu dropar aqui, ó Deixa eu dropar daqui pra vir Olha, mano Eu vou se machucar Já avisei que vai dar merda aí Pô, mano, é pesado Vai, deixa eu dar uns drop aí Eu vou cair Ô, mano Ô, isso aqui ele fica Ele não Nossa, mano Ele não tem estabilidade Eu dropei agora Vê o Gabriel Não, mas vai aí, cara Tá, a gente vai acostumar com ele primeiro Tem que descer aqui primeiro Ele não tem estabilidade Ele não se movimenta pro lado Só se o cara erguei pra se movimentar assim Mas mesmo assim ele vai estranho Nossa, cara Vamos matar Se eu dropar Vamos matar Deixa eu tentar mandar uma manobra Mano, deu de mandar Um fake pop Flip não dá E eu acho que fake big spin dá de mandar Vou ver se ela sai de fake big spin E aí, o drop vai, Gabriel, drop Ô, mano, eu vou matar Se eu dropar Skate não vai pro lado Eu não tenho estabilidade, negra Tá, Lula Você entra pelo palácio Vou tentar meu fake big spin Agora eu vou matar Virar em cima da rainha, velho Só subir assim, ó Deixa, ó Deixa, ó Se derrubar aqui, ó Que tombo, hein Não, não, não Vou matar Olha Tá desmontando nosso skate, cara Vamos ver se ela vai desmontar nosso skate Nosso skate tá se desmontando Olha nosso skate Mano E não deu de apertar muito os trenques, ó Pode ver, ó Tem trenque que tá frouxo, ó Então tá dando treta O Gabriel tá regando O Gabriel tá regando Tá aí, Gabriel Vai dar ou não vai? O Gabriel tá regando Não vai dar Não vou dar Não vai, vai dropar Eu vou matar Eu vou dar Vou ir pro hospital Bora, cara É só dropar, louco É, rapazada Eu acho que isso aqui Eu vou deixar pro próximo vídeo Se ter muito like Se ter mil like Eu vou dropar aqui Mano Porque é muito difícil, mano Eu vou tentar mandar um Eu vou tentar mandar Eu vou tentar mandar Um rock no bowl, mano E depois O fake big spin Eu vou tentar mandar um rock Mas eu não vou dropar Eu só vou dropar Se bater mil like, né, Gabriel? E se bater mil like Vai dropar aqui também Sem churubisque Sem medo, cara Não tem essa Mano, isso aqui é muito ruim É muito ruim de andar Mano, isso aqui tá cada vez mais difícil Vou tentar mandar um ali assim Na pidente Vamos ver se vai dar Na pidente Não dá de fazer nada Com isso aqui, cara Vou tentar um big spin Fake big spin Já era, nossa Game over Game over Caiu um treka Caiu um treka Ainda tem três treks Vai aqui Vai aqui Vai aqui Pô, com dois treks é mais fácil Três treks é mais fácil Tá cheio de pop Não tem pop Não tem pop Nem, não tem Não tem Como é que eu vou falar Não tem? Pá Pá Eu erguei, cara Pô, não consigo nem virar a station Devei, cara Não tem privei Não, não tem Vamos ver se é pop Não tem pode Não tem opção Olha se é mole Pô, mano, é muito difícil Ai, cara, agora Toca o aladinho Pô, valeu Valeu Vai, cara É difícil até ficar em cima É difícil ficar em cima, mano Ele é durão, ele puxa pro lado Salve Marotation Olha como é que ficou isso que a gente inventou Olha Ficou sem um truck Olha, tava o truck aí Olha, rasgou a caixa Rasgou tudo da caixa De cair com os pés em cima Esse foi um vídeo bem diferente, mano Primeira vez que a gente faz um vídeo assim diferenciado Espero que vocês gostem A nossa ideia não deu muito certo Mas quase deu, né Tem que fazer uns reajustes Fazer uns reajustes aí Se vocês querem parte 2 Se vocês gostaram desse vídeo Arrebenta o like aqui embaixo Muito like Pra gente fazer parte 2 O Gabriel ficou com medo de dropar, né Medroso Fiquei com medo, mano Esqueci que a gente tava puxando pro lado E ele não Tipo Olha, não tem estabilidade Não tem estabilidade Pra gente ver Deu medo até de dropar, tá ligado Deu medo de dropar Mas se esse vídeo bater Mil e poucos likes Não, mil likes é muito pouco, cara Muito pouco Tem que ser 2 mil likes bater esse vídeo 2 mil likes pra gente trazer parte 2 Porque esse vídeo Pô, é muito difícil, cara Pra gente dropar Pra gente fazer uns bagulhos diferentes Então A gente conta com esses 2 mil likes A gente vai Pegar outra caixa Pra fazer outro skateão mais forte E mais punk que esse aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like maroto Compartilhar com os amigos Comentar muito aqui embaixo Acho que é muito importante o comentário Se inscrever no canal E rumo a 30k, né Gabriel? É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Marotei!